Música Oi, eu sou a Julie. Oi, meu nome é Judy. Olá, meu nome é Jade. Qual o esporte mais difícil dos três? O meu. O meu? Não. O mais difícil eu não sei, mas o que cansa mais, assim, por eu treinar dois períodos, acho que é o meu, né? Não sei. O J, de Jade, Judy e Julie, veio do meu pai, que é João Guilherme. E o M, da minha mãe, que é Martinha Maria. E aí eles juntaram e colocaram Jade e Mila, Judy e Mila e Julie e Mila. Eu vim pra cá, por causa da minha irmã, do meio, e aí ela veio fazer um teste aqui, ela passou e eu não consegui passar, infelizmente. Mas aí veio ela e minha mãe pra cá e depois, com o tempo, veio eu e o resto da minha família. E eu consegui, eu vi o nada, me apaixonei. E aí eu consegui entrar por nada. Música Eu comecei lá no Pará, na ginástica, e aí em uma competição, a Georgette, uma olheira da seleção, ela me viu assim, comentou com a Kelly, a treinadora do Flamengo já. E aí elas gostaram de mim, do meu perfil e tudo mais. E aí eles falaram, ó, vai lá fazer um teste, pra ver se eles gostam de você e tudo mais. E aí eu vim pra cá, eles gostaram de mim e tudo mais. E aí eu fiquei, assim. Eu cheguei aqui na ginástica, e aí eu treinei e tudo mais. E aconteceu várias coisas, eu quebrei o pé, e aí eu fiquei um pouco desestabilizada. E aí eu não queria parar o esporte, entendeu? Porque eu tô desde pequena, sabe? Eu não queria parar. E aí a gente falou, ó, vai lá com a Ana Paula Luque, que ela te leva pro remo. Vamos lá fazer um teste, né? E aí eu falei, ah, tá, eu fico só na escolinha e tudo mais, só pra não perder o pique. E aí eu vim, e aí algum tempo depois eu consegui ganhar a regata do estadual, e aí eles gostaram de mim e me passaram pra equipe. E aí foi assim que eu comecei aqui no Rio. Eu comecei no vôlei com a Andréia, a professora de vôlei de base do Flamengo. E aí eu não me identifiquei muito, né? Aí acabou que tinha umas gêmeas, na época, que faziam um polo, e a avó delas me indicou e falou com canete, aí pediu pra que eu fizesse um teste. No jogo de polo aquático, a gente fica que nem uma maluca, vai, Juli, vai. Aí quando é gol, é uma festa, uma festa. Olha, a gente conversa bastante, entendeu? Tipo, quando tem alguma dificuldade aqui, eu já chego em casa já contando pra todo mundo, e assim é a Jade também. A gente procura sempre estar indo nas competições umas das outras, quando é aqui no Rio. Eu acho muito gratificante de nós três fazer parte de um clube grande, que tem nome, sabe? E aí, sabe, cada uma se encaixa perfeitamente em um esporte, e a nossa convivência é tão boa aqui. É muito legal, é muito gratificante de estar aqui. Como a minha irmã disse, é bem gratificante estar no clube do Flamengo, representando o Flamengo. A gente não teve a mesma oportunidade no Pará, mas acredito que é uma honra estar representando o clube junto com elas, trazer resultados bons, ruins também, porque faz parte, né? Mas é muito gratificante estar representando junto com elas o clube. É como eu venho dizendo, antes que eu cheguei até aqui foi porque elas me ajudaram, sempre estando comigo na tristeza e na alegria todos os dias. E, para mim, é muito bom estar junto com elas sempre, assim, ter uma união sempre. E é isso.